Fala galera, mais um vídeo da semana pra vocês aí Hoje eu escolhi Quase e Dona Maria Uma música que tá explorada E quero que vocês curtam e compartilhem com os amigos no Facebook Um abraço, segue junto Ela errou Quando o peixe não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do paz É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, a outra é dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha, a outra é dele Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de mamãe De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não fui no dia Sua filha me deixou desse jeito E o que ela faz para é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Me levar o nome da casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Essa menina é um desenho no céu Mas hoje euıyi